E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Liliane e estou passando aqui para deixar um recadinho muito especial para você. Como muitos de vocês já sabem, nós estamos em processo de fundação da Amazonita Júnior, que é a empresa Júnior do curso de bacharelado em Engenharia de Minas da UFOL. E nós estamos precisando da ajuda de vocês para a compra de alguns materiais de escritório e a organização do nosso espaço. Para isso, nós estamos vendendo uma rifa no valor de R$ 5,00, onde você escolhe seu número da sorte, faz um Pix e aguarda o resultado. O número para contato e a chave Pix vai ficar disponível aqui durante toda a apresentação. Adquira já a sua e colabore com essa conquista, que é uma conquista de todos nós.